Sem nenhum problema, estamos de olho. Se fosse, seria algum movimento na partida. Esse é o momento da saída, vamos ver. Lá de cima, o número 3. Gente, não, gente. Não, não, não. Detalhe, vamos trazer no detalhe. A gente não sabe. Raia de número 3. A Estela está chamando. Enquanto a gente acompanha aqui, diga, Estela. Ana Marcela Cunha e o Poçante estão conversando ali com a arbitragem também para tentar entender o que aconteceu. Eu, nessa... A gente acompanha aqui, diga, Estela. Ana Marcela Cunha e o Poçante estão conversando ali com a arbitragem também para tentar entender o que aconteceu.